Que diferença da mulher o homem tem, espere aí que eu vou dizer meu bem Que diferença da mulher o homem tem, espere aí que eu vou dizer meu bem É que o homem tem cabelo no peito, tem o queixo cabeludo e a mulher não tem É que o homem tem cabelo no peito, tem o queixo cabeludo e a mulher não tem No paraíso um dia de manhã, Adão comeu maçã, Eva também comeu Adão ficou sem nada, Eva sem nada, se Adão deu mancada, Eva também deu A mulher tem duas pernas, tem dois braços e duas coxas, um nariz e uma boca Tem muita competência, o bicho o homem também tem do mesmo jeito Se for reparar direito, tem pouquinha diferença Que diferença da mulher o homem tem, Silvinho? Espere aí que eu vou dizer meu amigo É que o homem tem cabelo no peito, tem o queixo cabeludo e a mulher não tem É que o homem tem cabelo no peito, tem o queixo cabeludo e a mulher não tem No paraíso um dia de manhã, Adão comeu maçã, Eva também comeu Adão ficou sem nada, Eva sem nada, se Adão deu mancada, Eva também deu A mulher tem duas pernas, tem dois braços e duas coxas, um nariz e uma boca Tem muita competência, o bicho o homem também tem do mesmo jeito Se for reparar direito, tem pouquinha diferença